Para o pessoal entender toda a dinâmica do que aconteceu, este caso foi registrado pela Polícia Militar por volta das 5h30, 6h da manhã de hoje. Ali em Trindade, bem na saída da cidade, quando o ônibus faz a primeira parada ali para levar o pessoal que sai de Trindade, do Eixaianguera Extensão, até Goiânia. O rapaz, a vítima no caso, o Diego Massal, de 36 anos, ele entrou dentro do coletivo. E como é de praxe da empresa, os passageiros não podem ficar ali naquela área da frente, antes da catraca, porque é uma área perigosa. Então ele tinha que ir para a parte de trás do ônibus. E o motorista fez esse anúncio à vítima, a vítima se chateou, né, que teria que sair daquele local para ir para trás. Não sei se o ônibus estava lotado, se estava muito cheio, ainda mais por esse horário, que é uma linha muito importante que liga até o Padre Pelágio. Foi nesta hora que, segundo o motorista, a vítima começou a agredi-la com socos e pontapés. Ele parou o veículo, né, as agressões continuaram e a vítima desceu do ônibus. Neste momento, o motorista teria descido do ônibus, achando que o óculos dele teria caído do lado de fora do ônibus, devido àquela confusão. Foi quando, novamente, ele começou a ser espancado. O motorista, de 60 anos, voltou ao ônibus e pegou um canivete que ele tinha para a defesa dele, segundo ele relatou para a polícia. E ele foi e deu um golpe nesta vítima. Depois disso, ele seguiu a viagem tranquilamente, achando que a vítima estava bem, que foi apenas um ferimento superficial. Só que, na verdade, essa vítima acabou morrendo antes mesmo de ser socorrida, de ser levada para o hospital lá de Trindade. Quem vai dar mais detalhes de toda a dinâmica também e o que aconteceu depois disso é o subtenente Arilson, que está aqui com a gente, que é o chefe, o comando da polícia militar lá de Trindade. A princípio, três viaturas chegaram no momento para poder fazer a ocorrência. E, naquele momento, o objetivo era localizar o motorista. Boa noite. Boa noite a todos os telespectadores. Boa noite a todos os telespectadores. E, no meio do caminho, ele não aguentou os ferimentos e faleceu. E as outras duas viaturas do GES II, Batalhão Terra Santa, continuou o patrulhamento. Haja visto que pessoas que estavam no ônibus, que estavam lá fora do ônibus, citou o que seria o ônibus 1137. E aí fomos no patrulhamento e alcançamos ele já chegando aqui no Jockey Club, em Goiânia, onde foi efetuada a prisão em flagrante do autor por crime de homicídio. Comandante, agora, do local onde aconteceu o fato, até perto do Jockey Club, no centro, dá em pelo menos uns 40 minutos, dependendo ali do ônibus, né? Mais ou menos isso. E ele estava tranquilamente, achando que nada teria acontecido com a vítima? É, segundo o relato dele, já na delegacia, né? Que nós tivemos contato com ele lá, depois dele preso. Segundo ele, achou que foi uma lesão superficial, né? E que estava tudo bem, por isso que ele seguiu adiante, que alguém prestaria o socorro, né? Dessa lesão leve. Então ele veio fazendo a linha normalmente, na velocidade normal que permite ali aquela linha, né? Deixando passageiros e pegando novos, né? E quando a polícia abordou ele, ele não esboçou nenhuma reação, né? Ele já sabia o que ele tinha praticado, né? Só não sabia o resultado final, que era o homicídio, né? Douglas! Tem alguma pergunta, Silvia? Meu anjo, deixa eu te fazer uma... Onde que foi essa... Onde que ele atingiu? Qual parte do corpo? Olha, Silvia, aqui, inclusive, o subtenente não tem informações concretas. Onde atingiu, mas a princípio, pelas informações que foram repassadas para vocês, foi no tórax, né? Isso, exatamente. Foi no tórax, né? Na parte frontal, né? No tórax. E ocasionou essa lesão que veio a trazer o óbito dele no momento. E esse motorista achava que ele estava ali em legítima defesa? É, ele se achou, assim, ofendido na situação de ter sido agredido, né? No rosto, com tapas e socos, né? E chutes. Então, segundo ele, perdeu o controle naquele momento emocional, né? E quando desceu, foi agredido novamente, aí ele disse que já não se deu por si mais, onde pegou essa arma branca, né? E desferiu o golpe na vítima. Se vê, olha um caso que chama a atenção, um fato, na verdade, que chama a atenção nesse caso, é que a vítima, o Diego Massal, ele era acostumado a pegar essa linha sempre, diariamente, inclusive mora perto do local onde aconteceu esse confronto com o motorista, porque no momento em que ele foi atingido, tanto que as pessoas, né, acabam se conhecendo dentro do ônibus, muitos chegaram a ligar para a irmã dele, que esteve no local e tentou socorrer o irmão, né? Exatamente. Pegaram o telefone que estava no bolso dele, né? E olhando na agenda, já viu o da irmã. A irmã ligou, como eles moram muito próximo ali do ponto de ônibus, né? A irmã chegou primeiro que o SAMU, na realidade. E estava tentando reanimar ele lá, até a chegada do SAMU, onde foi feito todos os socorros imediatos ali e conduzido. Só que no meio do caminho, realmente, o ferimento foi grave e não conseguiu chegar vivo. E o motorista, ele permanece preso? Ele foi preso em flagrante, né? A princípio, aí, ele vai ter os direitos dele, né? Mas, a princípio, ele está preso em flagrante. Subtenente, aí fica aquela conclusão. A gente não pode aí julgar, né? Não sabe realmente o que teria acontecido. Mas isso tem muita coisa envolvida. Estresse, o próprio trabalho desse motorista. Pode ser algum tipo de justificativa, não sei. Não tem justificativa para um assassinato. Mas o que teria levado ele, motivado ele a praticar essa agressão? É, realmente, assim, a gente não é defendendo, mas nós atendemos várias ligações. Eu já trabalhei no Copom, lá em Trindade, também antes de CPU, que é o comandante do policiamento da unidade. Então, eu já atendi várias vezes. A Metrobus tem uma central onde ela monitora os ônibus. Assim, em questão de roubo dentro do ônibus, ou de questão de pular catraca, ou questão de agressão em motoristas, ameaças. Então, isso aí são constantes, esse tipo de ocorrência, onde a pessoa chega lá, às vezes não tem dinheiro, pula a catraca, às vezes ameaça o motorista. Então, a gente sempre está atendendo a ocorrência dessa maneira. Então, eles realmente têm acumulado, às vezes, função de motorista e de estar controlando essa questão do acesso. Talvez pode ter sido esse, ter ocasionado a ele essa reação, né? Subtenente Arilson e também o sargento Esteves, muito obrigado pela participação. Silvia e a Metrobus, ela se posicionou, disse que está dando total apoio para as investigações. Inclusive, o ônibus conta com a câmera de segurança, que vai poder mostrar a dinâmica de como tudo começou, na verdade. E essas imagens serão repassadas, inclusive, para a Polícia Civil.